E essa é a Vaniela e a mesma ainda continua na cidade do Eliseu Silva TV E eu vendo essa imagem aí, família, olha só Essa imagem da Vaniela Ela poderia trabalhar de garota propaganda dessa loja A qual deu o celular para ela Bem, gente, essa foto ficou muito legal Olha só os detalhes aí dessa foto Quem de vocês concorda comigo que a Vaniela poderia trabalhar nessa loja aí Sendo garota propaganda? Comente aqui abaixo Até porque, olha só, bem para essa foto aí O rapaz ficou muito boa, ela é muito simpática, muito Ela tem disposição, olha só Bem legal mesmo essa foto Então, as pessoas que concordarem comigo Que ela deveria trabalhar de garota propaganda dessa loja aí Na cidade de Tucuruí Já comenta aqui abaixo Lembra de deixar aí também, gente Um valeu demais para a gente aqui no canal, beleza? Então, é isso aí A Vaniela, uma garota simpática, jovem E tem tudo pela frente Então, comente aí se você concorda E aí E aí E aí